Na primeira temporada de A Todo Vapor, a gente passou por 10 cidades do estádio de São Paulo. Vocês estão prontos para conhecer um pouquinho de cada uma delas? Então, bem-vindos a bordo do tour das locações da primeira temporada de A Todo Vapor, Os Crimes do Tarot. A gente vai por ordem alfabética, tá bom? Atibaia! A história do município de Atibaia está diretamente ligada à atuação dos bandeirantes, desbravadores de terras virgens que lideravam pequenas comitivas exploradoras em busca de índios e pedras preciosas. Partindo em sua maioria de São Paulo, o destino preferido era Minas Gerais e seus tesouros. Como a viagem era longa e árdua, exigia muitas paradas para descanso e reabastecimento. A primeira delas, ainda nas proximidades de São Paulo, ficava numa colina banhada por um rio que os índios costumavam chamar de Tubaia ou Atubaia. Em língua indígena, significa água agradável ao paladar. Logo, um dos bandeirantes, exímio conhecedor da região e descendente de uma das mais conhecidas famílias da Vila de São Paulo, Jerônimo de Camargo, fixou-se no local, fundando uma fazenda de gado e construindo uma pequena capela sobre a invocação de São João Batista, inaugurada no dia 24 de junho de 1665, data que marcou a fundação do município. Vindo do sertão com um grupo de índios guarus catequizados, por ordem da Câmara Municipal de São Paulo, o padre Matheus Nunes de Siqueira instalou-os ao lado do sítio de São João Batista. Nesse momento, o local fixou-se como parada obrigatória para quem seguia em direção a Minas Gerais e o povoado começou a desenvolver-se lentamente. Jerônimo de Camargo faleceu em Jundiaí no início de 1707. Porém, seu trabalho teve sequência por meio de seus descendentes nas fazendas de gado, inclusive em relação à luta pela emancipação do vilarejo. Quarenta anos depois, por Alvará, em 13 de agosto de 1747, a aldeia tornou-se freguesia e assim nasceu o distrito de São João de Tibaia, escrito assim mesmo, com Y e BH, conforme a grafia da época. Pouco mais de duas décadas mais tarde, a corte portuguesa elevou o distrito de Tibaia a categoria de vila e município em 1769. Independente e com a administração própria, a vila progrediu rapidamente. De fato, em pouco tempo, tornou-se uma espécie de celeiro da capital paulista graças ao grande desenvolvimento da pecuária e da cultura de cereais, principalmente de trigo. Pela Lei Provincial 26, em 22 de abril de 1864, recebeu o título de município. Em dezembro de 1905, o município de São João de Tibaia passou a se chamar apenas Atibaia. Um bom lugar pra viver, viajar, conhecer o jeito de ser atibaia. Imagine um lugar onde você viva melhor. Bem perto é só chegar pra conhecer e explorar. Morango, flores, o clima aqui é bem melhor. Famosa pela festa das flores e do morango, que acontece na primavera, Atibaia mostra que tem muito a oferecer, em especial pra quem viaja com a família. Em setembro, de 2 a 25, de sexta a domingo, venha conhecer as riquezas da terra em uma linda exposição. E ainda, shows culturais e praça de alimentação. 36ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia. Aconteceu hoje no Parque de Mundo Zanone a abertura da 38ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia, que, como sempre, homenageia a cultura japonesa presente em nosso país. Nós estamos aguardando aqui um público de aproximadamente 150 mil pessoas para os quatro finais de semana, né, de realização da festa. É uma oportunidade também que as pessoas têm de poder conhecer essa nossa tradição de ser a cidade das flores, do morango, de ser o melhor morango do Brasil. É uma festa que carrega o nome do município para fora dos limites da cidade. Os casais animados, porém, também encontram diversão e adrenalina com os voos duplos de Asa Delta e Paraglider. E aqui vai uma boa oportunidade para resgatar o romantismo, hein? Vale a pena subir a Pedra Grande e namorar enquanto o sol se põe. A Pedra Grande, aliás, é o cartão postal da cidade. Fica a 1.450 metros de altitude e é acessível através de caminhadas ou escalada. As esportistas marcam presença ainda na Reserva do Vuna, uma área de proteção ambiental com 23 quilômetros de trilhas em meio à mata atlântica, cortando riachos e cascatas e apresentando toda a diversidade da flora e da fauna da região. Quem não quer saber de esforço físico deve seguir para o Parque de Mundo Zalone, com bosques, áreas gramadas, lagos com pedalinhos e viveiros ou para a Represa da Usina, de onde partem, inclusive, passeios de barco. Não muito longe do centro de Atibaia e com uma grande variedade de opções para esporte e lazer, a Represa da Usina é mais um ponto turístico que vale a pena ser visitado. A Represa é formada pelas águas do rio Atibaia, que ao encontrarem a barragem, formam um lago de mais de 400 mil metros quadrados. As águas que ultrapassam a barragem fazem um impressionante espetáculo com a sua queda. Vamos falar de A Todo Vapor. Onde é que a gente gravou lá? A nossa locação foi a Estação Atibaia, espaço que recebe diversos formatos de eventos, desde pequenas recepções personalizadas, como também grandes eventos e comemorações. Um cenário fantástico, único, em uma área de 205 mil metros quadrados. A estação de trem tem plataforma de embarque e desembarque e 2,3 km de linha ferroviária. A estação oferece também um grande acervo ferroviário, com locomotivas, vagões, bonde e peças do século passado, que compõem toda a ambientação. Foi o espaço ideal para representar a Estação Vila Antiga dos Astrônomos. É isso aí galera, a chaminé já está preparando ali, a linha está na caldeira. Daqui a pouco vai começar a andar, para a gente gravar mais uma cena de A Todo Vapor aqui. Nesse vagão, desse trem histórico aqui na Estação Atibaia. Lá, a gente gravou, além de todas as cenas de interior de trem, aproveitando esse acervo incrível que eles têm, uma cena de crime, onde dois corpos são encontrados perto de um vagão abandonado. Big Bang, Capitulo! Não é possível, a gente já está chegando, o tempo voou. Eu não quero mais falar de trabalho, sinceramente. Eu acho que eu vou aproveitar e vou tirar uma soneca. Eu vou continuar rabiscando aqui o meu caderninho. Bons sonhos, meu caro. Bons sonhos, eu acho difícil, Capitulo. Bom, foi o seguinte, eu estava no meu passeio noturno, quando eu percebi que tinha algo estranho na locomotiva abandonada. Foi quando eu ouvi os presuntos. Delegado, você sabe quem são essas pessoas? Você ouviu isso, Vitória? Nosso MC Helm? Quer dizer que agora nós somos de alguma valia para o senhor, não é? O rio Atibaia, que passa nos fundos da propriedade, deu um charme à parte. E aparece também na nossa série. Agradeço aqui ao Rogério Martins por acreditar e incentivar a cultura brasileira e preservar nossos patrimônios históricos. Muito obrigado. Salve Atibaia Formosa De noites e lua aradas De céus bordados de estrelas E festivas alvoradas Cativante e os brindadeira Tal como o nosso Brasil Tu és Atibaia amada Terra amiga e gentil Salve, salve Atibaia querida Dos teus filhos jamais esquecida Quer no passado, quer no presente És o orgulho da tua gente Mar ancial de amenidades Mar ancial de amenidades Pelo clima e altitude É cidade prazendeira Linda fonte de saúde O vestido O vestido O vestido O vestido O vestido Tchau, tchau.